E aí pessoal beleza aqui é o ronan e galera mais um vídeo de versus youtube aqui que é o novo minigame que eu trouxe para o canal eu nunca mais aqui olha essa parte aqui eu não trouxe no outro vídeo aqui são pessoal que a gente vai voltar deixa eu ver tem cinco segundos ainda voltaram aqui não acho que eu vou estar vivendo o que foi que ganhou o primeiro monete não sei se é um não não sei que mas vamos lá é um bloco da sopa aqui e pronto agora a gente vai começar a abrir os blocos e se preparar né E aí e aqui eu não posso é uma bebida aqui E aí o relato bom opa agora eu venho logo isso E aí E aí Vou logo fazer um fileiro assim e vou sair abrindo. Barra de ouro. Não, ainda não é tão bom. Opa, agora sim, pessoal. Agora veio maçã dourada encantada. Agora o bichão é cegado. Bom, que beleza. Eita, o bolo me mandou pra fora, galera. Que sorte o que. Caramba, vamos fazer coisa boa dessa vez. Porque eu passei no interior e demorou um pouquinho pra eu ver essas coisas. Ele continuou o bolo aqui. Vamos equipar logo. Lembrando que dessa vez a gente tava na equipe azul, hein. No vídeo anterior a gente tava na equipe... Quer dizer, agora a gente tava na equipe vermelha. E no vídeo anterior que a gente tava na equipe azul. Caramba, esse zumbi. Vai me atrapalhar de novo. Vou sair daqui, porque senão ele vai continuar saindo. Só tem mais um bloco da sorte. Então vamos abrir pra gente pegar mais lá. Diamante. Que beleza, pessoal. Que beleza. Será que já tem mais um bloco de sorte lá? Eu nem vi se o jogo anunciou, mas vamos lá tentar ver. Pronto, foi adicionado agora. 32. Já tá com 64. Ou seja, já tinha sido adicionado antes. Vamos usar o comando barra lixo. Vamos guardar essas coisas aqui que a gente não vai querer. Se tem uma coisa que eu queria agora, seria a pérola. Acho que era o que eu mais queria, em um momento. Mas nada não. Por enquanto vamos fazer com o que a gente tem aqui. Opa, esse espalho aqui é boa que só. Ela pega fogo. Eu tenho uma conversa minha fora, cadê? Ah não, eu já tava com uma dela. Eu achei que era outra. Não, cara. E é coisa ruim. E vai acabar o Grease Time. Que é o tempo que você tem pra se preparar. Então com essa vídeo é que eu tenho uma boa quantidade. Caramba, 15 segundos daqui que só cabe. Vai demorar muito. Meu Deus. Vou perder muito tempo. Ih, sai daqui. Sinal, a gente já tá. Pronto. Cara, eu me perdi. Qual o local que eu tô aí? Pronto. Acho que é aqui. É. Então vamos entrar aqui dentro. Vamos procurar por mesa de criação, né? Pra gente conseguir fazer a nossa calça de diamante. Já que a gente... Opa, já tão atacando. Ah não, mas a nossa equipe tá atacando deles. Por enquanto tá tranquilo. Já que eu não achei uma mesa de criação aqui. Por enquanto, já que eu não achei, eu vou botar aqui no ar e no bloco da software. O cara me deu o diamante aqui, ó. 25. Vai ajudar demais. Pra eu ficar furto. Valeuzinho aí. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Essa vez eu tenho que achar, né galera? Porque esse pulmão... Não vai dar certo. Tô começando a achar, porque aqui não tem essa mesa de criação. Vamos vir pra cá. Agora, não achei por enquanto. Essa equipe já tá ganhando novamente. Caramba. Eu vou atacar agora, porque senão... O outro dele vai morrer. Caramba, já ganhamos. Foi muito fácil daqui. Eu nem precisei ir lá. Foi muito tranquilo. Deixa eu ver. Minha equipe mandou muito bem nessa parte daqui, pessoal. Mas então é isso. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal pra receber as nossas atualizações. E também nos siga nas redes sociais. Os links já estão na descrição desse vídeo. Falou.